A mulher, junto com esse povo, e se ter vontade de comer aqui, e se ter em casa. Sempre está em tua vida, abri-la no nome do Gênesis, no capítulo 2, 2. A partir do verso de número 6, Gênesis 3, capítulo 2, 2, versículo de número 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Vendo a mulher, que a árvore era boa, para se comer, agarava os olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe um fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam juntos, puseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando viram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, pela reação do dia, esconderam-se da presidência do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, proente as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde está ele? O texto da palavra que eu faço a leitura nesta manhã, é um texto que tem falado muito comigo, por essa semana. Está muito conhecido esse texto. Depois da grande criação de Deus, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, de emergente. Agora depois da mulher, ele adotar formado, de arte completo, a mulher agora vai nos dizer que agora, um diálogo, um personagem, para roubar a cena, vai entrar no meio dessa união entre homem e mulher, entre homem e ele. Agora o que vai me chamar a atenção, não é pelo fato de Eva pegar o filho e comer o fundo. O que me chama a atenção, nos primeiros versos, versos 1, versos 2, 3, 4, 5, a Bíblia vai nos dizer que está aqui um diálogo, no meio do jardim, entre elas e serpentes, acerca do suco que podia comer e aquele esponho que podia comer. O interessante é que Eva, essa serpente, sabia o que podia comer no dia. Mas ela vai puxar o assunto com Eva, querendo que Eva decale aquilo que ele podia fazer, não podia fazer. Sendo que agora aquilo, depois desse diálogo, capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que Eva começa a reparar a arte. Ela vê que aguentava os seus olhos. Ele ficava com medo do suco. Mas sendo que antes desse diálogo entre ela e serpente, a Bíblia fez eu entender que a serpente entrava nessa conversa de fundo, ela estava dando um brecho para que a serpente entrava. É Deus! Então a serpente vir nessa conversa de fundo, aquilo que podia fazer, ele não podia fazer, era fazer um brecho para o mercado. Meu Deus! E sendo que Eva não vigiou, não percebeu a dimensão daquilo que ela estava se movendo. Meu Deus! E quando eu percebi, já era tarde demais. Meu Deus! Agora no verso 7, vai dizer que ela vai pegar no furto, vai comer esse furto. O que me chamou de samba, além de comer o furto, vai dar praia a mão pra mim. E no verso número 7, vai falar que os olhos dos dois se abrindo. Pode ficar mais, não pega na minha cabeça. Se, quando os dois comer o olho, o que não leva por um teu furto, ela não abre os seus olhos, viu que tava ali. Ela não pegava só, eu vou fazer algum pecado que tava acontecendo, e não percebe aquilo, que ela tinha caído há muito tempo. E há um pedido também, a minha geração, que é com os vinte e nove. Nós temos um culto de mal costume, de pensar, que estamos bem, se a gente já tá errado há muito tempo. Mas não tá dando certo. A avó também tá comendo furto. O furto comendo, não viu nada. Ela já falou, quando ele come, os olhos dos dois se abrindo. Aí o que me chamou a atenção, é que a avó também não é tão inocente quanto ela. Por que não? Porque ele conhecia muitas armas. Ele sabia que o que ele tava vendo na mão de ele era errado. Era pecado. Mas mesmo assim, também comeu do pecado, que era o combateu. E se ele comeu do pecado, agora é a culpa pra ele? De vez que ele tem que ter ela? Não. Ele come junto com ela. Mas de vez que ele falava pra ela, ele fica quieto. É porque ele também já tinha a intenção de comer, assim que ela tava comendo. O fato da medida de direção, o fato do dia de hoje, é que quando nós caímos, nós temos a facilidade de levar as pessoas muito longe. Sabemos que estamos errados, estamos confessando. Ou que como nosso erro, é que a nossa pessoa vai também. É grave pra você ver, que os poços que a gente tem a manhã, é um pecado. Eles pensaram que estão no mundo. E me chamou a atenção, é que não tem mais ninguém, nem nem os agentes animais. parece que não foi de si mesmo. Eu pensava que eles, eu pensava que eles, eu pensava que eles, o que eles vão fazer? Tirar uma folhinha da fiquinha, de fiqueira, pra se cumprir o pecado deles. Agora, pra me chamar um pouco de mais atenção ainda, é que agora eles estão tentando cumprir. O erro que eles fizeram, eles estão tentando cumprir. E em vez de confessar, eles estão tentando cumprir o erro deles. Agora, pra me chamar a atenção, eu fico esse ano o pecado do outro, e em vez de preparar, para buscar Deus, não, eles vão querer ocultar. Passando que essa mulher fez a arrancola, vai ser calmo. Meu Deus! Essa é a primeira coisa que eles fizeram da água, muita coisa que eles fizeram da água, nem pode estar de morrer mais rápido, do que aquilo que está na água. A construção da água está muito dentro, está morrendo, está acontecendo tudo contigo, e vamos ser preto. Faz uma hora que você não pode perceber. Entrar na água, não é pensar isso, eu quero estar na sua folha. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que você não pode perceber? O que você não pode perceber? Meu Deus! Meu Deus! É que agora, como Deus sabendo que a água está no poder, eu já sabia que ela tinha caído, e isso foi ela. Agora eu estou falando, eu estou descendo do jardim. Então, ela não sabia que aquilo que estava lutando, uma hora alguém ia parar. Porque a presença não faz isso. A presença causa constantemente mesmo. Então, alguém chega perto, a minha chica errada, e quando você pensa, sabe logo, tinha que aprender nada. Você estava aqui na frente, vai para o meu final. Está aí mesmo? Eu falei com ele. Então, Deus sabia. E Deus sabia o erro de Adão, de Eva, e vai ser no jardim vai falar, Adão, aonde tu estás? Meu Deus! Eu escondi, Senhor, porque eu vi que estava num, percebe que não tivesse para terminar de matar Adão ou para retener Adão. Eu sabia que ele não tinha caído, sabia onde eu estava, mas eu falava, não, eu estou aqui, eu sei que você é caído, eu vim para te derrubar de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está aqui, ele tomando jardim, porque ele não quer uma de oculto. Na verdade, todo mundo pode ver, e aonde você foi envergonhada, aonde você foi envergonhada, aonde você foi envergonhada, aonde você você errou, você foi caído, então ele vai te levantar de novo. Meu Deus. Ele está se levantando, é Deus, então quem fala que não vem com isso. Como a gente está sentindo aqui, amanhã fica no transmínio brasileiro. Quem tem promessa não morre. A Bíblia está com as duas, vinte e cinco. A verdade é de um certo homem, mas de Simeão. Muito quente levar a mão com a mesa. Enquanto ele não viu Cristo com os dois braços, ele não morreu. Mas quando ele pegou e falou, agora sim eu posso morrer. Guilherme, Guilherme agora. A Bíblia está com ela, enquanto você não vê qual começa, ele não vai morrer. Ele vai ter pedido a porta do anjo, igual é minha. Mas ele não vai te matar. Ele vai te usar o medo. Ele vai te matar. A Bíblia está com ela. 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 Você tem que se confessar. O mais pequeno que seja, não espera muito tempo não. Pode ser tarde e tal. Seu irmão pode desistir. Ele pode subir. Ele desce, agora um dia vai estar mais só. Se prepara. Ele está voltando. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá e revir no sangue dele. Se você um dia foi, hoje não está mais, mas volta. Ele vai nos barcar. Ele vai e vai ter aquela graça. Ele vai estar. Commission documentary Inflourance, você selike direita que você vai estar. Você polit cabeça! Não vai ter. Nós vamos jogar em Bíblia.